Aí vem eles para a largada da Corrida 2 aqui em Interlagos. Luzes vermelhas estão acesas, elas vão se apagar. E a partir de agora é pé para baixo, é velocidade para cima. Aceleramos juntos para a Corrida 2 aqui em Interlagos. Larga bem o Ricardinho, o Rubinho já vem para o dentro para tentar ser o segundo. Vai disputar a curva, vai disputar a freada aí com o Felipe Fraga. Eles vêm lado a lado, o Gaetano de Mauro também vai se defendendo ali do ataque do Denis Navarro. Defende bem ali o Felipe Fraga, fica com a posição. O Gaetano ganha a posição em relação ao Denis Navarro, já tem pneu furado ali no carro do Digo Batista. Já tem estrago no carro do Digo Batista ali, já vai ficando, olha a fumaça que vai levantando. É pneu na carenagem e tem toque com quem que está aqui na frente. É o carro do Rafa Martins aparentemente, que também vai soltando uma fumacinha ali. Com o Alan Codaíra e a frente do Felipe Massa. Aí o Codaíra defende, tenta o ataque aqui por fora. O Rafa Teixeira vem por dentro, os dois batem, porta, trocam, tinta. O Massa tenta por fora, subida para o Bico de Pato. Aí já tem grama sobrando, já tem passeio no jardim, já virou off-road. Leva melhor o Codaíra. Olha só. Cacá Bueno está ali também, Júlio Campos vem junto e aí toque com o Rafa. Teve um toque ali de um dos carros da Lobrax. Deram no Rafa, né? Do Felipe Massa. Exatamente. Teve toque ali, já rodou. Fica parado ali na descida do mergulho. O carro do Rafa Teixeira. Aí Júlio Campos vai duelando ali também com o Jimenez. E olha o Rubinho por dentro. No Laranjinha, construiu a ultrapassagem o Rubens Barrichello. O Fraga defende aí, ficou difícil para ele. Rubinho vem por dentro, vem para ganhar a segunda posição. Rubens Barrichello. O Fraga não entrega não. Aí eles se batem, se tocam. O Fraga mantém a posição, mas no toque ali o Rubinho acabou esparramando. Perde a posição também para o Gaetano de Mauro. O Gaetano ataca agora o Felipe Fraga. Colocou por dentro o Gaetano de Mauro de novo para ganhar a posição. Vem para ser o segundo colocado. Que puxe no pico do pato. Interessante, né? Tem que ser diferente, meu amigo. Fazer o que os outros fazem, você vai ter o mesmo resultado. Seja diferente que venha resultado diferente. E ele sobe agora a junção de um puxe ainda. Então vai conseguir dar uma escapadinha. E olha aí a disputa aqui atrás agora. É a vez do Denis Navarro ir para cima do Rubinho. Todo mundo usando o puxe. Coloca por dentro o Denis Navarro. Racionou o puxe um pouquinho antes do Rubinho. Vai ter uma certa vantagem no começo. Resta saber no final da reta quem vai ter puxe para sobrar, né? Gaetano. Olha o Felipe Fraga vem voando para cima do Bruno. Agora tome puxe para cima do Bruno Batista para ganhar a posição. Vem para recuperar a terceira posição. O Rubinho Barrichello. Só que o Fraga vem junto. Fan puxe. Fan puxe do Fraga. Está piscando na tela. Está piscando ali. E ele vai para cima do Rubinho Barrichello. A partir de agora temos a janela aberta para as paradas obrigatórias. E Denis Navarro com o Bruno Batista vão se tocando. Gabriel Casagrande também já está ali. Você vê que o Enzo não usou puxe. Foi engolido, né? Por todo mundo. Agora a tendência é ele recuperar tudo isso. Até porque muitos deles podem entrar para a boxe já nessa primeira volta. O Ricardinho vai ter que ter jogo de cintura. Vamos rever? Aí na disputa ali com o César. O Enzo Elias veio para fechar. E aí o toque quebrou a suspensão traseira ali do carro do Kodair. Será que que quebrou antes? Não, não. Eu acho que foi a subidinha da Zebra a hora que ele voltou. A traseira estava soltinha. E aí deu e foi e deu. E a obra aqui do fundo. Os tratores estão trabalhando lá no fundão, né? Chama o tratoreiro. Maurício não tem mais diferença agora entre eles. E o bicho vai pegar porque faltam menos de cinco minutos para zerar o cronômetro. A partir de agora é green, 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 green. Está valendo. Pé para baixo, velocidade para cima. Rubinho vem por dentro com o Suzuki. Vem na disputa pela quarta posição. O Suzuki fecha a porta para ele. Thiago Camilo chega forte ali também para a disputa. Vai ser na freada, hein? Aí as posições vão se mantendo. Esparramou o Gaetano. Vem para a terceira posição. E está aí a penalização para o Atila Abreu. Por aquele toque lá com o Rafa Teixeira. Ai, 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 ai. E agora o Fraga defende. Vem por dentro. Sabe que tem um ataque ali do Enzo Elias. É bom demais quando vem todo mundo junto assim nessa parte final de prova. É lindo. É um dos agudos dessa primeira volta de relargar, né? Já tem um pedaço de carro voando por aí. Tem carenagem voando. Acho que foi a porta do Zonta. E olha o Dudu por fora no Felipe Fraga. Aí tem o toque. Sabia que não ia dar boa. Olha lá. Foi a porta do Zonta que voou. Voou a porta do Zonta. Está sem porta ali o Zonta oferecendo uma carona para a gente. Fraga, Enzo Elias, Felipe Batista. Todo mundo passa e deu ruim para o Dudu, hein? Rodou. Rodou. Vamos ver se ele consegue voltar para a pista. Foi arrojado. Foi por fora na curva 1 do Dudu Barrichello. Só que não deu sorte, não. Torcer para não ter um safety cap. Se tiver agora, é capaz de ser de prova. Eu acho que ele vai sair. Olha o carro do Zonta como que está aí, ó. Segura, Guilherme Salas. Nossa, que dive bomb que ele deu agora, hein? Colocou por dentro ali para ganhar posição. Uma dive granada. Volta para acelerar aí o Dudu Barrichello. Uma pena. Eu estava feliz de ver ele andando naquele bolo ali no meio. E olha só a informação que vai pintar aí na tela. Mas eu acho que vai sobrar para o Fraga, hein? Eu também acho. Enzo Elias está fora de prova, hein? Está fora de prova o Enzo Elias. Vai sendo anunciado aqui a exclusão dele pelo toque lá com o Alan Kodair, que originou o safety car. Que vem para tentar ainda uma vitória. O Júlio Campos. Trecho de subida. É a última volta de prova. Aí vem ele. Ricardinho Maurício. Os dois com puxe sobrando ainda. Ricardinho Maurício. Já vem entrando pela reta para ver a bandeira quadriculada. Pode chamar o assineiro. Pode aumentar a instante que o troféu é seu. Ricardinho Maurício. Fatura a vitória na corrida. Dois. Ricardinho Maurício. Mais uma da equipe Eurofarm. E olha essa chegada do pelotão ali atrás, ó. E olha o Suzuki que passou o Di Mauro na bandeirada. Suzuki passou o Gaetano e vai para o pódio. Bruno Batista termina com o carro destruído, mas fecha ali na oitava posição. Aí a festa da equipe Eurofarm. Tá aí o Meinha conversando ali com o Ricardinho. A festa dos mecânicos. Ricardinho Maurício para garantir a sua 36ª vitória na Estocar. E a festa dos mecânicos.